Olá, hoje estamos em Cascais para mostrar o Museu Conde de Castro Guimarães, um dos cartões postais da Vila. O Museu Conde de Castro Guimarães está instalado na antiga Torre de São Sebastião, edificada entre 1897 e 1900, na Enseada de Santa Marta, por iniciativa de Jorge Onil, um aristocrata e financeiro de origem irlandesa. A antiga Torre de São Sebastião passou a ser um museu por mérito de seu segundo proprietário, o Sr. Manuel Inácio de Castro Guimarães, agraciado com o título de Conde de Castro de Guimarães, por Dom Manuel II, em 1909. Em 1924, o Conde de Castro Guimarães doou, em testamento, a Vila de Cascais, a casa e todo o seu recheio artístico e bibliográfico para constituir um museu municipal e biblioteca pública, com ligação aos jardins e ao parque adjacente para recreio do público. O museu foi inaugurado em 12 de julho de 1931. Obra notável da arquitetura de veraneio cascalense, este museu está integrado no atual Parque Marechal Carmona, onde se situa também a Hermida de São Sebastião, datada de 1594. Ao entrar, nos deparamos com um claustro de atmosfera hispano-mourisca. Em torno da fonte, inspirada na crasta do mosteiro dos Jerônimos, observam-se vários ornamentos cerâmicos, painéis azulejários, pedras epigráficas e um baixo relevo renascentista. A sala dos trevos, assim designada pela ornamentação do teto em madeira, com os característicos trevos de três folhas, um testemunho da origem irlandesa do primeiro proprietário do museu. A sala da música conserva um órgão, construído pelo organeiro bracarense Augusto Joaquim Claro, e instalado em 1912, com a novidade de possuir um sistema tubular pneumático. A sala neogótica evoca-nos o imaginário medieval e os elementos neomanuelinos Augusto Revivalista do século 19. No espaço da primitiva cozinha, posteriormente convertida pelo conde em sala de leitura, conserva-se o grande acervo bibliográfico. Através da escadaria de pedra bem talhada, em caracol, chegamos ao piso superior, frequentemente utilizado pela Condessa de Castro Guimarães para reuniões íntimas. O antigo quarto de vestir dos condes é hoje denominado Sala Doutor José de Figueiredo, em homenagem a este eminente historiador, museólogo e crítico de arte. Nas alas da galeria que se sobrepõe ao claustro, há atualmente um conjunto significativo de pinturas e esculturas dos séculos 19 e 20, representando as correntes artísticas no romantismo, naturalismo e modernismo. O torreão evoca o construtor e primeiro proprietário da casa, Jorge Onil, com brasões da família ricamente pintados no teto. E terminamos por aqui a nossa visita ao Museu Condes de Castro Guimarães, o espaço museológico mais antigo de Cascais. Música Música Música